Já que ilugiu o meu sorriso Maraísa está seguindo os passos de Maiara no quesito relacionamentos Assim como a irmã, que já terminou e reatou o relacionamento com Fernando Zó Pelo menos oito vezes, ela acaba de voltar para seu ex-namorado O sertanejo Fabrício Marques, pela segunda vez No entanto, a assessoria de imprensa de Maiara e Maraísa Nega a reconciliação, informando que a dupla está apenas Passando uns dias no mesmo local que ele O casal foi flagrado por uma fã no condomínio Resorts do Lago Em Caldas Novas Os dois também postaram fotos na mesma lancha e usando o mesmo boné Eles haviam terminado em outubro Mas ao que tudo indica, os pombinhos voltaram